Só Deus sabe Os desertos que atravessei Só Deus sabe Quantas noites eu chorei Se me amas Me mostre de que és capaz Só palavras O vento leve não voltam mais Não quero machucar Mas o meu coração Chega de viver Acreditando em ilusão Quem não ama de verdade Faz trato com a solidão Só Deus sabe Há momentos que a gente quer fugir Ir pra longe Deixar o vento decidir Se me amas Não deixe pra contar depois Não deixe Amanhã Pode ser tarde demais Não quero machucar Mas o meu coração Chega de viver Acreditando em ilusão Acreditando em ilusão Acreditando em ilusão Quem não ama de verdade Faz trato com a solidão Faz trato com a solidão Faz trato com a solidão Não, não quero machucar Mas o meu coração Chega de viver Acreditando em ilusão Quem não ama de verdade Quem não ama de verdade Faz trato com a solidão Faz trato com a solidão